Bem, amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu peço de forma descontraída que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu aviso que temos rifaz em aberto aqui no canal. Se alguém quiser participar, links na descrição do vídeo. E sem mais delongas, bora para o review. Siga-me os bons. E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Mais uma vez com ferramentas em ação, tá? Eu sou o William da Dry Store, tá? Então, o que acontece? A gente trouxe pra vocês algumas máquinas aqui que são lançamentos, né? Linha 40V, 18V, Samakip, esses, beleza? Tudo certo? A linha da Dewalt também, né? Então, a gente vai mostrar pra vocês aí. Ficou bem bonito, né? Bem bacana. Temos muitas novidades. A gente agradece, porque a gente completou um ano do site, do e-commerce, né? E todos esses nossos produtos, eles se encontram no site. A gente agradece a todo mundo pela confiança. O pessoal não nos conhece, nós somos uma loja muito nova, né? A gente agradece a todo mundo. A gente completou o nosso primeiro ano de operação, tá? Lembrando que, assim, tem o telefone disponível no site, pra quem quiser tirar uma dúvida, ver algum produto, daqui a pouco se eu não encontrar algum produto, a gente corre atrás pra ver se a gente consegue, né? E os produtos, no resto, assim, a gente sempre vai cadastrando no site, sempre colocando o máximo de informações possíveis, tá? Muito obrigado, pessoal. E bora pro vídeo. E aí, pessoal, beleza? Então, o que a gente trouxe pra cá? Trouxemos três máquinas. Duas vocês já conhecem, uma é a novidade. O que acontece? A Maquita lançou uma máquina chamada DHP486. Já é conhecida na gringa, já. Tem outro nome lá, outra referência, né? Acho que é X alguma coisa 14, né? Isso, acho que é XPH14. Os mais aficionados vão saber exatamente. Mas é o que que acontece, ó. A 481, ela foi evoluída pra 486. Em outra ocasião, nós trouxemos o teste contra a HP 001 40 volts. Então, o que que dá pra dizer um pouco aqui, tá? Vou até trocar de lugar, pra que daqui a pouco vocês tenham uma noção melhor. Em relação a 481, a 486, ela tá menor, tá? Diminuíram o tamanho geral da máquina, tá? Ela também é um mandril metálico, mas uma especificação um pouco diferente, um desenho diferente que é igual a 40 volts. Ela tem 130 N, tá? Então, ela tem um pouco mais de torque do que a 481. Ela usa uma coroa única pra todas as funções. Então, aqui eu tenho seletor de perfuração com impacto e sem, seguido dos ajustes de torque. Porque é que nem a gente comentou da outra vez, tá? A gente sempre faz isso nos vídeos. O ajuste de torque serve somente pra função para a pousadeira. Então, função para a pousadeira com impacto ou sem, o torque é total dentro das velocidades mecânicas. Pra quem quer saber, DHP486 em relação a 481, continua com os mesmos números de rotação e rotação com impacto, tá? Então, ela continua com a mesma velocidade em todas as funções, só que ela tem mais torque. É uma máquina menor, tá? Ela tem um novo punho, um novo braço auxiliar que é encaixado aqui. A 481 também é encaixada aqui, né? E assim, conseguiram diminuir o tamanho geral da máquina. É uma coisa que eu achei bem interessante. E aí, o pessoal que busca, daqui a pouco, uma máquina cada vez mais compacta, mas que não perca força, né? Conseguiram fazer isso também. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um teste, teste simples aí de perfuração, parafusamento, com a DHP486. Voltamos aí com a 001 e a 481 pra gente ter um comparativo. E é isso aí, pessoal. Bora pro teste. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um testezinho com a 486. Parafuso em caixa de torque, T40, comprimento 20 centímetros. Hp002, essa a gente já conhece. DHP486, 26 milímetros, é o diâmetro da broca. E aí, galera? DHP486, broquinha 10, multimaterial da Bosch. Então, pessoal, chegamos ao final, mais um vídeo. A gente agradece a todos que assistiram no início ao fim. Não se esqueçam, pessoal, de dar o like, se inscrever no canal, sempre procura fortalecer o canal em várias ramificações, várias vertentes, tá? Então, a gente sempre... Se vocês tiverem ideias, mandem nos comentários, não esqueçam de acompanhar o canal, tá? E os links dos produtos estão na descrição, tá? Então, a gente agradece. Essas máquinas aí, a gente viu que... Nossa, são top de linha, né? Tá bom, pessoal? Obrigado, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri